Olá turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciene de Fátima, professora de literatura e hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo do primeiro bimestre, desse período dos estudos remotos período de isolamento social em relação ao Covid-19 e vou também falar para vocês sobre a importância da leitura e deixar umas dicas aqui de leitura para você, combinado? Turminha, esse mês nós falamos de um menino super legal, que eu gosto demais, o Marcelo Marmelo Martelo, ele tinha o nome de Marcelo, mas ele questionou os pais, ele perguntou aos pais, por que eu não podia chamar Martelo? Por que eu não podia chamar Marmelo? E a mãe dizia, Marcelo, Martelo não é nome de gente, é nome de ferramenta e também dizia, Marcelo, Marmelo não é nome de gente, é nome de fruta, né? Marcelo era um menino muito legal, ele estava sempre inventando palavras, nomes para as coisas, por exemplo, ele queria tomar leite, mas ele não falava leite, ele falava o que? Você se lembra? Suco de vaca, isso mesmo, ele chamava o leite de suco de vaca, o Marcelo estava sempre criando, inventando coisas, né? Nomes para as coisas, sempre inventando esses momentos legais com a família dele. Você se lembra que o Marcelo tinha um cachorro? Eu tenho certeza que você se lembra disso, a gente riu muito na sala. Como era o nome do cachorro mesmo? Godofreiro, só que ele chamava o cachorro de Latildo, não era assim? Para ele, o cachorro era o Latildo. E a moradeira do Latildo pegou fogo, né gente? Ou seja, a casinha do Latildo. A gente riu muito, se divertiu muito com esse personagem, Marcelo Marmelo Martelo, que é o personagem criado por uma grande escritora, Ruti Rocha. Se você quiser, viu pessoal, você pode ler esse livro em todo, inteiro, e mais outras historinhas que tem dentro deste livro, né? Porque nós trabalhamos somente a parte do Marcelo Marmelo Martelo, você pode ler esse livro em PDF pela internet, tá? Você pode procurar, juntamente com a ajuda do seu responsável, lá e acessar o Google livro Marcelo Marmelo Martelo, Ruti Rocha em PDF. Você vai encontrar lá essa história, ok? Mas não, professor, eu quero ler outro livrinho. Pessoal, você pode ler vários livrinhos, ok? Vários. Por isso eu quero falar para você sobre a importância da leitura. Ler é importantíssimo e faz tudo de bom na nossa vida. A gente precisa ler, ler muito e ler sempre. Quem lê, pessoal, com frequência, não é passar para trás. Fica sabendo das notícias, das histórias que estão acontecendo. Viaja pelo mundo sem sair do lugar, através das páginas dos livros. Aprende mais, desenvolve mais, consegue resolver problemas mais rápido, interpreta melhor, entende melhor, tem mais vocabulário na hora de conversar. Gente, só tem a acrescentar a leitura para nós, tá? E essa semana eu quero que você tenha um tempinho, tira um tempinho, eu sei que você tem muitas atividades para fazer, mas eu quero que você tire um tempinho para fazer uma leitura, tá bom? Você pode acessar também no Google, além do livro que eu falei para você, do Marcelo Marmero Martelho, em PDF. Você pode ler também, através do Google, as histórias de bis da Turma da Mônica, também, em PDF. Lá o site vai te direcionar, tá? Para você baixar essas historinhas, né? Da Turma da Mônica. Ou você ler no tablet, no celular, no notebook, no computador. Fique à vontade. Professor, mas eu estou com dificuldade para acessar a internet agora, aqui em casa. Pessoal, não tem problema. Leia um livro que você já tenha em casa. Mesmo que você já tenha lido esse livro, leia novamente, tá? Nós sabemos que é importante ficar em casa, nós não temos acesso, né, neste momento, a bibliotecas, né, físicas. Mas na internet tem muita coisa lá, tá? Tem muita coisa lá para crianças. É só você, com a ajuda do seu responsável, procurar, tá? Lá o site e ler um livrinho, tá? Vou deixar para vocês uma dica de livro. Olha esse daqui, ó. Meu pai é um dragão. Gente, não é verdade, meu pai não é um dragão. Mas é o título desse livrinho. Meu pai é um dragão, tá? Esse livrinho aqui eu até adquiri ele quando teve a Feira do Livro na escola, né, na nossa escola. E eu adquiri esse livro lá. É a história de um menino que ele tem um pai, né, e o pai dele se transforma em dragão. Ele é dragão de noite e durante o dia ele é o pai dele, né? Ele é humano, né? Então, é uma história muito legal. Se você tiver acesso, fica aqui a dica. Ou agora ou depois, tá? Eu quero só que você leia algum livrinho pela internet ou que você tenha na sua casa, tá bom? Fique à vontade. Eu quero que você leia, porque a leitura, ela é super, hiper, mega importante. Pessoal, estou de saudade de vocês. Muito, muito, muita saudade. Um abraço. Fiquem com Deus e se cuidem. Fiquem em casa. Quando o papai e a mamãe tiver que sair, lembrem a eles. Use máscara, tá? Se proteja. A gente se vê em breve. Um beijo. A gente se vê em breve.